Esse motor aqui é o seguinte, eu vou soltar ele daqui, eu vou abrir ele e vou ver como é que está aqui dentro. Tem que limpar isso aqui por dentro, às vezes está cheio de pó, entendeu? Isso aqui vai ser tudo desmontado. Aí meu amigo, a mola está quebrada, eu vou ver se eu acho essa mola aqui, tá? Aí ó, eu já desmontei tudo, só que eu vou levar lá no torno, eu vou dar uma lixada nisso aqui, tirar toda essa oxidação, está vendo? Aqui também eu vou dar uma limpeza nela. Essa sobrebase não é a original da máquina, viu? Isso aqui foi uma gambi que o cara fez lá. Mas vamos melhorar o aspecto disso aqui, né? Eu só acho que aqui o cara teria que ter soldado pelo menos no centro, né meu? Olha a cagada que o cara fez aqui. Beleza. Aí eu vou fazer uns rasguinhos aqui na fresa, tá? Para você prender alguma coisa aqui, um furo aqui no meio. Isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui está uma gambiarra medonha, viu? Esse esticador aqui. Ele não está legal. Isso aqui, ó. Eu vou ver se eu coloco um pino fixo aqui, ó. Tá? Mas com uma articulação para ele não travar, né? Ele tem que ser articulado. Aí você trava aqui. Vamos ver se a gente melhora essa trava aqui também. Beleza? Amigão, o negócio é o seguinte. Eu não sei se você consegue enxergar aqui. O cara meteu um parafuso aqui, ó. Não recomendável. Com cabeça de fenda, velho. E não sai por nada isso aqui. Eu já tentei de tudo jeito. Amanhã eu vou meter a broca nisso daí para sacar esse parafuso. Aí tem que ser parafuso Allen. Sem cabeça, entendeu? Porque eu preciso sacar essa polia daqui. E a mesma coisa lá do motor. O motor também está no mesmo caso. Rapaz, eu furei o parafuso e ainda não saiu. Aí, amigão. Fazia 200 anos que não desmontava. Estava tudo oxidado. Ó, essa polia não aproveita mais. E já que vai trocar ela, nós elimina essa aqui também, ó. Porque quebrou na hora de tirar, ó. Tá vendo? Eu tive que aquecer com maçarico e pôr o sacapulia. Ainda rachou, ó. Muito fraquinho. Isso aí nós vamos trocar. Eu vou pesquisar aí. Onde que eu acho essas folias para comprar, hein? Então, amigão. Se acaso der conserto esse motor, ó. Esse rolamento aqui tem que trocar. Ó o barulho, ó. Tá roncando o rolamento, ó. Vou desmontar ele, ó. Então, adilção. Aqui é o seguinte, meu amigo. Tinha muita pelota de ferrugem aqui dentro, cara. Muita sujeira. Eu bati o ar aqui dentro, entendeu? Bati um WD e tal. Né? Soprei o ar, limpei legal. Dos dois lados. Tava muito sujo, meu. Muito, muito demais. Esse é um lado. Vou te mostrar o outro lado. Agora aqui é o seguinte, ó. Aqui é que eu tô vendo uns frios... Os fios que torrou. Ó. Aqui torrou os fios. Tá vendo? E tem um negócio aqui solto. Ó. Chegou a esturricar aqui, ó. Entendeu? Foi o que eu consegui enxergar, assim. Mais ou menos. Sabe? Agora tem um negócio de pratinado aí. Eu não vi aí, não. O que que é isso? Mas, ó. Aqui tá tudo esturricado. Aqui, ó. Aí, amigão. Deixei todas as peças da furadeira aí no solupã. Até amanhã. Entendeu? Aí eu vou começar a restauração da bichinha. Primeiro é arrancar cascão, fio. Arrancou cascão, aí a restauração. Aí, amigão. Retificado. Beleza? Tava olhando aqui, ó. Tem um pingo de solda aqui que não tá bom, não. Vou soldar aí. Aí, amigão. Tava bem ruimzinho o acabamento dessa mesinha aqui, hein, cara. Nossa, mãe. Tinha uns buracos aqui, ó. E aí eu enchi com um solda ali cheio. Aqui também, ó. Vai ficar bom. Aí, mano. Não sei se você curte essa cor, tá ligado? Mas eu tô fazendo os corre aí, mano. Pra ver se no fim de semana eu te entrego a parada. Vou encostar na tua goma aí, fim de semana aí. E te entregar. Beleza? O que você me diz aí? Aí, amigão. Tá tudo no jeito aí, ó. Agora, amanhã, eu preciso ir atrás dos rolamentos aqui. Cadê os rolamentos? Acho que tá aqui na caixa. Aqui tá tudo as peças da tua furadeira, ó. Teve um rolamento desse aqui que eu não consegui tirar inteiro. Ele arregaçou. E tem esses dois aqui. Aliás, três. Vai um axial aqui. Beleza, amigão? Ó o que eu consegui aqui, ó. Consegui esse motorzinho aqui, ó. Semelhante ao seu lá. Ele é um terço. Tá? Pra gente não gastar muito com isso aí, cara. Ó. Um terço de CV. Tá? É a mesma potência do que era aí, ó. RPM baixo, ó. Tá vendo? 1.620. Esse aqui eu paguei 50 reais nesse motor. Tá bom? E tá aqui os rolamentos. Pera aí. Tá faltando um aqui. Os rolamentos são esses aqui, ó. A notinha tá aqui, ó. 69. Tá bom? Eu tô anotando lá. Aí, amigão. Ó o andar aí, ó. Os rolamentos já tá tudo montado aí, já, ó. Agora é só detalhes. Cara, se eu te falar uma coisa pra você, você não vai acreditar. Você acredita que deu certinho o encaixe aqui? Eu só vou ter que travar com solda porque a catraca tá do lado do giro, entendeu? Olha isso, cara. Não vai precisar nem chavetar. Você acredita isso? Ó, até pra tirar é ruim agora, ó. Você acredita? Aí, amigão. Tô testando aqui o motor que eu peguei pra pôr na tua furadeira, ó. Fiz a ligação do capacitor. Beleza? Já tá girando no sentido que é pra girar mesmo horário, ó. Ó, nem barulho de rolamento tá fazendo, cara. Tá filé esse motorzinho ainda. Top, hein? Nem barulho faz, hein? Caralho. Olha. Olha. Acertei a ligação aí. O fio branco vai fora do capacitor. Só vai o vermelho e o amarelo. Aí, amigão. Olha o seu mandril aí. Aí, amigão. A traquitana que eu bolei aqui, ó. Só que o ferro chato que eu tinha era só esse pedacinho. Agora eu vou ver se eu tenho chapa de 3 milímetros pra fazer uma barrinha dessa pra fazer a peça pro outro lado. Aí, como é que vai ser a traquitana aqui, ó. Vai outra chapa aqui. Com o tamanho desse quadrado. Que ela tá por aqui. Não sei aonde eu enfiei aquela porra lá. Mas ela tá por aqui. Certo? Aí, eu vou... Aí, Hard. Eu tô quebrando a pica aqui pra adaptar um motor aí, mano. Na furadeira aqui do sobrinho da minha mulher, ó. O motor dele pifou. Vou ter que pôr outro aqui. Entendeu? E o duro que minhas barras chatas acabou. Eu precisei pegar uma chapa de 3 milímetros e cortar, ó. Que merda. Aí, amigão. Com a traca de bicicleta mesmo. Entendeu? Você não viu errado, não. É isso mesmo que você viu aí, ó. Aí, meu amigo. A traquitana do motor já tá pronta aí, hein. Tá vendo, ó. Ao mesmo tempo que aqui vai preso no motor. Já tem os prisioneiros apontados pra baixo, ó. Pra fixar nessa outra base aqui, ó. Copiei a furação. Você vai ver. Vai ficar top. Aí, ó. Só pra você entender o sistema de fixação aí, ó. Tá vendo? Ao mesmo tempo que eu soldei essa base, ó. O parafuso é de cabeça chanfrada. Eu já soldei ele lá no lugar junto com a base. Entendeu? Então, não tem esquema dele rodar. Aí, é só pôr as porcas. Vai ficar até mais fácil. Porque não precisa usar duas chaves pra apertar isso aí. E aí, ó. Aí, meu amigo. Eu abri o diâmetro interno da tampa, tá vendo, ó. E vou pôr uma bucha. Porque vem um calço podre aqui, ó. Tá vendo, ó. Eu até cortei ele pra tirar. Uma bosta isso aqui, ó. Não sei pra que que os caras faz isso. Por que que já não injeta esse negócio aí de forma que... Já faz a guia do rolamento. Aí, amigão. Eu tive que abrir a tampa desse motor aí e pôr uma bucha. Aí, meu amigo, ó. Eu fiz a bucha aí, ó. Embuchei, tá vendo? O rolamento já tá montado na bucha ali, ó. Eu vou deixar um tempo ligado aí pra ver. Entendeu? Aparentemente resolveu o problema. Aí, amigão. Ó. Eu travei com dois parafusos aqui ainda, ó. Entendeu? Porque a bucha, ela foi montada com interferência. E eu ainda pus parafuso, ó. De um lado. E a 180 graus do outro, ó. Então, não tem esquema de dar problema isso aqui, não. Tá? Enquanto aí, você fica tranquilo. Ficou melhor do que o sistema original. Tcham, 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 tcham. Deixa eu ver. Deixa eu ligar na tomada aqui. E aí. Tcham, tcham. TARARARARAAAN TARARARARAR TARARARARAR TARARARAR E aí, amigão, olha como é que tá ficando a tua furadeira. Tem uma posição estratégica aqui, tá? De você posicionar a corrente pra não ficar roçando aqui, tá bom? Você não estica muito pra cá. Eu já vou deixar no ponto certo aí, ó. Pra você ver, ó, não tá roçando lá. Então, amigão, vamos lá. Eu acho que na prática é melhor pra você entender. Se eu colocar... Se eu colocar essa catraca virada pra baixo, o que vai acontecer? Vai ficar... A relação de transmissão vai ser de um pra um, certo? Ou seja, o RPM que estiver saindo aqui vai ser o mesmo pra cá. Se elas estiverem na mesma posição. Correto? Por isso que elas têm que ser inversas. Continuando aqui, ó. Por isso que elas têm que ser o inverso uma da outra. Porque aí sim tem relação de transmissão aqui, ó. Se você colocar na última de cima e nessa coroa aqui, o que vai acontecer? O máximo RPM aí. Certo? Essa configuração que eu deixei aqui é pro mínimo RPM. Ou seja, quanto menor o diâmetro no motor, menor a RPM. Porque aqui é uma relação de redução. Continuando. É uma relação de... Aqui é uma relação de redução de velocidade. Você tá reduzindo aqui. Então tá no RPM mais baixo aqui. Você quer aumentar o RPM? É no maior diâmetro do motor. E no menor diâmetro do mandril. Aqui é uma relação de aumento de velocidade. De ampliação. Redução pra baixo, ampliação pra cima. Certo? Por isso... Aí, meu amigo, ó. Ó o jeitinho dela, como é que ela tá ficando, ó. Ó, a mola ainda não chegou. Mas eu deixei a peça aqui só pra ela ficar aí. Tá? Mas isso aqui vai ser pintado também. Porque ela tá toda oxidada. Eu vou pintar essa pecinha também. É que eu esqueci de pintar. Né? Então, o que eu te falei é isso. Na montagem, ó. Acaba acontecendo isso aqui, ó. Tá vendo? Mas isso aqui é só dar um retoquinho. Aqui embaixo também deu umas raladinhas. Né? Mas ela tá ficando toque, hein? Ó, apesar de não ser o... Então, continuando. Apesar de não ser o motor original, mas é o motor de mesma potência que tava, né? E convenhamos, né, cara? 50 mangos no motor, né? Deixamos de gastar aí uns 200, 300 pau. Pelo menos dá pra você ir tocando com ele aí, vixe! Um bom tempo. Né? Olha aí que legalzinho, ó. Né? Tá ficando bonitinha. Muito boa. Tá ficando bonitinha. E aí E aí Caralho velho, não vou te devolver mais não Opa, aí eu quis demais também né, pus muita pressão, mas vamos lá, vamos recomeçar Ó, na boa, troca de meio, aí ó, fiz um furão de 16 milímetros aí na tua furadeirinha Ficou top demais, é só você ter o controle na mão, é que eu tenho a mão muito bruta Entendeu? Se você for bem devagarinho ela nem trava Beleza? Até porque essa furadeira, a especificação dela é até 13 milímetros Eu furei com 16, então quer dizer, vai dar para usar, para caramba Nem sei se eu vou te devolver essa furadeira, vou pensar ainda Beleza amigão, me diz aí o que você achou Ó Close aqui Então amigão, essa daqui é do meu cliente, beleza? Essa daqui é a minha Aí amiguinho, ó Se você for até o fim do curso e por acaso travar, você só dá um toquinho Porque eu não quis tensionar muito a mola, porque se você tensionar ela muito, você quebra ela rapidinho Entendeu? Então eu deixei nessa pressão aqui, ó Que tá ótimo aqui